Nós estamos falando aqui direto de Singapura, a bordo do SX-1. É um prazer enorme compartilhar com vocês a emoção desse momento. Isso é um marco, não somente para a empresa, mas como para nós também. Welcome to the Sail Away ceremony of FPSO OS X1. O Foi meu primeiro convite de ser madrinha, então, como profissional, isso é um reconhecimento fantástico. Legenda Adriana Zanotto